E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer um glitch para pegar trajes do modo adversário, principalmente a calça meia na canela colorida. Bora lá então pessoal. Para fazer esse glitch você precisa entrar no modo adversário, zona de salto. Também funciona em outros modos adversários, conforme a calça que você queira pegar, beleza? Para pegar a colorida, a verde, a laranja, a roxa ou a rosa, você entra na zona de salto e coloca quatro equipes. Como eu vou querer pegar a calça verde, eu vou colocar apenas duas equipes. Convida alguns amigos para jogar com você ou espera alguém entrar. E assim que começar a partida, você vai ficar parado. No PS4 eu vou usar suspender aplicativo através do botão PS entrando em qualquer outro aplicativo. No Xbox One você precisa ficar parado até cair por inatividade. Logo depois que você fizer o que eu vou mostrar agora. Então vamos lá pessoal. Começou? Eu vou aqui para o fundo só para não cair lá embaixo. Vou ficar parado, vou apertar o menu interativo, vai em estilos, vai até humor de jogador e coloca a setinha para a direita 25 vezes. Depois que você fizer isso, aí sim você vai apertar o botão PS. No caso do Xbox One, fique parado até cair por inatividade. Aperto o botão PS. Agora eu vou em qualquer aplicativo. Eu vou no Netflix, clico para entrar, em seguida volto de novo para o GTA. Clico para entrar novamente no GTA. Vai dar uma bugada. E eu vou cair em uma sessão. E já vou cair pessoal, com o traje do modo adversário. Muito legal né? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos, nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando que o like de vocês é muito importante e ajuda muito na divulgação do canal pessoal. Para quem não é inscrito, se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Agora é só ir para uma loja de roupas e salvar o traje. Por precaução, eu não vou entrar em nenhum carro. Eu vou chamar uma moto, vou subir nela rapidinho e já vou correr lá para a loja de roupas. Essa minha conta é nova, então é muito bom pegar esses trajes do modo adversário para você poder fazer outros trajes especiais. Depois eu trago aqui para vocês no canal, um novo traje mod de 100 mod menu que eu vou fazer usando esse traje verde aqui. Beleza pessoal? Chegou na loja de roupas, setinha para a direita aqui no balcão, quadrado para salvar, salvo o traje em algum slot seu. E essa calça é meia na canela. Se você colocar um tênis ou tirar essa bota, vai ficar invisível ou até com meia na canela. Depende do modelo de bota que você colocar. Eu vou mostrar para vocês. Vou até ali em calçados. Olha que legal pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Então eu te peço like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.